Fala galera, o Almi por aqui Então pessoal, vou levar meus ouros pra vender hoje Que eu consegui juntar do começo do ano pra cá Tá meio embaçado pra juntar ouro, né? E aí eu vou fazer um videozinho aqui pra deixar registrado Aqui, ó Isso aqui foi minha primeira peça quadrada que eu peguei, ó Nunca tinha pegado Aí tem uma aliança, duas, três, quatro Dois, três Esse anel, esse, esse, esse anel aqui é diferenciado, ó Esse aqui é ouro rosê Esse daqui é uma aliança de ouro rosê com um pouco de ouro amarelo Agora, esse aqui é show, hein? Pera aí Esse anel aqui, ó Eu já vendi ele por peça A pessoa vai vir buscar Ele é de ouro rosê Eu vou ver se eu consigo focar Pera aí Na descrição que tem dentro pra vocês verem É que esse celular é foda, né? Deixa eu colocar ele aqui na balança Pra ver se ele Ele foca Ó Tá Puxa Quando focou, tava de cabeça pra baixo Saco, hein? Agora sim Aí, ó Tá vendo que tá escrito aí? Cadê? 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 Ó Vivara Rosê Tem uma numeração aqui, ó Tá vendo? Ó Esse é top, hein? Eu já puxei o preço dele lá E eu vendi pra uma mulher aí Ela vai vir buscar E Aí tem um brinco Dois brincos Tem esse escapulário Que eu peguei Antes de ontem Eu acho E tem essa correntinha aqui, ó Linda, 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 mano Ó Show de bola Eu vou pesar eles aqui Só pra vocês verem A quantidade do Deixa eu Deixa eu tarar isso aqui Dá um tarar aqui Pronto Vou pesar tudo aqui Porque fica melhor Aí Aí Bora 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 Pronto Trinta e uma grama Aí Esse aqui eu não vou pôr não Porque ele tá fora, né? Eu vou pôr só pra vocês verem aqui Mas depois ele não conta, tá? Ó Trinta e quatro Esse aqui não conta não Que ele já tá vendendo Beleza? Vou Fazer esse videozinho aqui Só pra deixar registrado aí Falou aí Tamo junto Até o próximo video Tchau 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 Tchau